Já de volta do nosso comercial, então nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mês de prevenção ao suicídio. Sempre que nós falamos isso, tá uma dorzinha, não dá? A gente fica preocupado, nós ficamos tensos. Hoje o assunto é isso. Tanto que a doutora Caroline está de camisa amarela no dia de hoje. Está caráter. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom revê-la. Igualmente. A Lana está bem. Ótima, mandou um beijo. Pois é. Eu estive aqui na clínica entrevistando a Lana porque ela estava aí no concurso. E já foi chamada para ser modelo. Que sucesso, hein, Lana? Um beijo para você, querida. Que Deus abençoe você. Eu te desejo sucesso. Doutora, vamos falar então sobre o setembro amarelo. Sim. Por que setembro amarelo? Por que veio o setembro amarelo? Porque em muitos anos sempre existiu o suicídio. Suicídio não é de agora. Verdade. E vem crescendo muito o número de suicídio. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com a Associação Médica, eles precisavam fazer alguma coisa. Então, 2014, isso é recente, eles fundaram, fizeram o setembro amarelo. Para quê? Para alertar as pessoas de prevenção ao suicídio. Sempre que nós falamos sobre isso, a gente fica assim pensando, mas como que eu vou saber que a pessoa, né, está pensando em suicídio? O que que ela passa para você? O que que ela está mostrando para você que ela não está bem? Que ela está, assim, numa panela de pressão? É fácil. A pessoa que chega a você e fala assim, ah, eu quero me matar. Essa é fácil. Qual que é a difícil? O que que a gente tem que prestar atenção? Quem que a gente tem que se preocupar? Quem tem mudança de comportamento? Quem começa a se isolar um pouco mais? Essa mudança de comportamento seria o isolamento? Um alerta para a gente, mudança de comportamento. Ah, antes eu gostava de sair com os meus amigos, hoje eu já não quero, não estou afim de sair. Já se isola um pouco mais. Esse tipo de mudança de comportamento. Um dia ou outro a gente não querer fazer uma, sair com um amigo, é uma coisa. Agora isso começar um dia, dois dias, uma frequência um pouco maior, a gente tem que estar alerta. O que que é o setembro amarelo? É mostrar para a pessoa que está do lado, dessa pessoa que está sofrendo com esse sentimento, essa vontade de se matar, esse alerta para a pessoa que está ao lado, buscar ajuda. Falar assim, olha, abrir o coração, chega para a pessoa e fala, o que que está acontecendo com você? Você precisa de ajuda? Vamos conversar. E não falar assim, não, vamos, vamos sair, você vai ficar bem, vai passar. Não, não é colocar panos quentes no problema da pessoa, não. É escutar o que ela tem para dizer. Mas eu vejo sempre assim, sabe? Você falando e é uma realidade. Você vê, convida a pessoa para sair? Não, eu prefiro ficar em casa. E ela vai se isolando, e ela vai isolando. Daí o que que acontece? Se você chegar para a pessoa e falar assim para ela, mas sempre sem cobrança, eu vejo. Né, doutora Carolina? Não fique cobrando. O que que você vai fazer? Vamos conversar um pouquinho? Eu quero te ouvir. Mas faça isso com amor, com carinho e com atenção. E deixa ela desabafar. Sim, porque as pessoas, o que que eles fazem? Ah, não, depressão não existe. Ah, esse sentimento de tristeza não existe. Isso acontece muito. E as pessoas falarem que não existe. Entendeu? E é verdade. Então, doutora Carolina, o que que acontece muitas vezes? Se você conversa, você faz, faz a sua parte. E como eu falei, sem cobrança. Ouve sempre. E daí, tire as suas conclusões. Você vai perceber se aquela pessoa está precisando muito de atenção, de carinho. Principalmente as pessoas que moram sozinhas também. Preste atenção. Até eu conversei com a doutora Carolina em off antes. Eu falei assim, isso acontece mais com pessoas jovens, né? Ou adolescentes. Como que é? Como que é? Está em toda a faixa etária. Toda a faixa etária corre o risco. O adulto jovem é o que mais acontece. Hoje em dia, está no adulto jovem. Vai de 15 a 30 anos, vamos dizer. Tá? Então, assim, são milhares de fatores. Tem os principais fatores. Depressão, ansiedade, transtornos mentais no geral. Droga, álcool. Isso é muito importante. E, claro, também existem casos mais específicos. Ah, que a pessoa financeiramente não está bem, né? Então, de repente, teve um problema financeiro, a pessoa vai lá e comete o suicídio. Então, isso, qual que é o alerta? O alerta é que as pessoas que estiverem ao redor, fiquem atentas, busquem ajuda. Como que é buscar ajuda? É procurar um psicólogo, um psiquiatra. Muitas vezes, ah, mas já foi no psiquiatra e continua com esse pensamento suicídio. Quem sabe pensar numa nova medicação, mudar, mudar de psiquiatra, mudar de atendimento. É interessante. Que isso acontece muito. O maltratado. Isso também acontece. O maltratado e o não tratado. Então... É verdade. Ela tocou um assunto muito importante, porque às vezes você passou, começou lá com uma depressão, lá anos atrás. Foi lá no seu médico, ele medicou você e você está aos 10 anos com a mesma medicação. E isso acontece muito. Aham. Acontece. Preste atenção, gente. O não cuidado, o não ajuste de medicação. Não, mas eu estou tomando remédio. E não é assim, já estou tomando remédio. Precisa. Aquele ajuste. E aí, como é que está? Sim, sim. E lembrando que a tecnologia avança muito, gente, a respeito de tratamentos. Sim, tem remédios novos. Remédios novos, bem diferenciados. Às vezes que te agride bem menos o organismo do que outros. Então, hoje está bem avançado mesmo, né? Uma depressão leve. Porque tem depressão e depressão. Você pode estar passando por uma depressão, por luto, por alguma coisa assim. Isso é diferente, né, doutora? Com certeza. Por isso que a avaliação psiquiátrica vai determinar qual que é o tipo de tratamento, o que deve ser feito. Claro, tem casos graves de depressão que a gente precisa até de um internamento para poder tratar. Mas existem casos leves, moderados, que a gente consegue só com medicação em casa, a gente consegue fazer isso. Então, a depressão profunda pode levar ao internamento? Pode levar ao internamento. É verdade. O que é o risco de suicídio? O risco de suicídio, sintomas psicóticos, que aqueles que ouvem voz, esvevultos. Às vezes falam assim, mas eu escuto uma voz que me diz para eu me matar. Sabe? Não é uma esquizofrenia, tá? Que são coisas diferentes. Quem tem esquizofrenia é diferente. Escuta a voz contínua. Mas a depressão não. Pode vir esse sintoma. Olha só, gente, porque a pessoa quando está sem depressão, ela não dorme direito, não come direito e ela se isola. É, tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos, tem gente que come demais, come de menos. Então, sim, cada pessoa é de um jeito. Então, por isso que tem que ser, cada um tem que ser avaliado, separado, individualmente. Verdade. Nós estamos aqui falando sobre setembro amarelo, né? Prevenção ao suicídio. Isso não quer dizer que nós só cuidamos disso, falamos disso, só em setembro. Setembro é o mês de conscientização do assunto. Então, é bom que as pessoas se liguem. Vocês, os pais, quando começarem a observar que o seu filho está muito isolado, que fica só no quarto. Então, preste atenção, procure conversar. Hoje, os pais que estão trabalhando fora, já não são tão presentes em casa, os filhos ficam muito sozinhos. Sim. Eis a questão. Olha, pontinho de interrogação. Vamos prestar atenção nos filhos que estão em casa. O que eles estão fazendo? Sim. Então, é bom prestar atenção em tudo. Doutora, depressão pode levar, sim, ao suicídio. É como reconhecer e saber que a pessoa está passando por, pensando em tirar a própria vida, que nós falamos, né? E o que fazer para conscientizar as pessoas sobre o setembro amarelo, que nós falamos sobre a atenção que você tem que dar para as pessoas. Porque aconteceu muitas situações, eu vejo, você falou que aumentou muito. Isso foi depois do Covid? Não, antes já tinha. Já tinha. Mas tem a cobrança, é a cobrança da sociedade, é a cobrança de conquista. Isso que está levando... Fez o vestibular, não passou no vestibular, o pai se empenhou lá para o filho passar no vestibular. Veio a frustração e aí... Não passou, frustrou. O pai e a mãe cobram, né? E assim por diante. E assim por diante. Uma empresa que está ótima, que está funcionando, vai lá, tem problema, pode acontecer. Há pouco tempo até eu comentei com a doutora Caroline a respeito de um empresário, que vocês acompanharam porque essa notícia foi mundial. De um empresário que tirou a vida da família toda, da esposa, dos dois filhos e depois ele. Porque ele estava com dívidas enormes e ele não estava vendo aquela luzinha no fundo do túnel. Isso tudo por motivo do Covid. Porque muitas empresas fecharam e aquelas que não fecharam também, elas não ficaram muito boas. Mas elas ficaram ali insistindo, persistindo e deu certo. E ele não estava vendo aquela luzinha no fundo do túnel. Ele preferiu exterminar com a família toda porque pensou, deve ter pensado assim, a dívida vai ficar aí que se vire, né? Mas eu não vou ficar aí para sofrer e não vou deixar a minha família também padecer. Então, em uma família jovem, agora, é terrível. Como levar ao suicídio uma pessoa cometer o suicídio, mas levar a família toda junto? Então, esse caso a gente já pensa que deveria ter alguma coisa por trás. Algo maior? Algum transtorno mental um pouco maior. Porque assim, tirar a própria vida e a vida de toda uma família foi planejado, foi pensado. Não foi assim, ah, vou fazer isso, pum, pronto. Não. Provavelmente tem um transtorno mental por trás disso, de alguma maneira. transtorno mental, o que a gente diz, às vezes tinha um quadro depressivo leve, às vezes não estava sendo tratado adequadamente. Não demonstrava muito. Não demonstrava muito. Então, teria que ver esse contexto dessa família, né? É, porque às vezes tem algo bem maior, né? Em cima disso tudo, por trás disso tudo. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade pra você falar a respeito desse assunto, a minha vinda aqui na sua clínica exata, pra que a gente falasse a respeito. Então, por favor, fique bem à vontade. Quero agradecer muito esse convite de estar aqui e falar sobre um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo, que o dia 10 de setembro, que é o dia mundial da prevenção ao suicídio. E nós estamos falando de suicídio, não é pra estar incentivando ao suicídio, jamais. Não. É pras pessoas estarem alertas, as outras que estão ao lado, pra pedir ajuda, que nós estamos aqui pra poder apoiar essas pessoas, pra poder ouvir, pra poder tratar. Então, esse é o principal foco, é a prevenção. É estar atenta com a pessoa que está ao seu lado. E quem tem esse pensamento suicídio, pedir ajuda. Não deixar de pedir ajuda, que daí o resto aqui no consultório, daí é comigo. Exatamente. Preste atenção, preste atenção na sua amiga, né, no seu parente, vocês que convivem bastante, você vai observar qualquer mudança. Fiquem atentos, fiquem atentos, porque no momento nós estamos passando, claro, por situações, mas ninguém merece ficar aí sofrendo. Vamos ajudar quem precisa. Eu fico muito agradecida por este momento, doutora Caroline. E se você precisar de um profissional pra ajudar você, pessoa querida, aqui está, doutora Caroline. Então, nós vamos deixar os contatos no rodapé do vídeo. Se vocês vieram precisar, então procurem um profissional. Não fique se medicando sozinho. Isso não é legal. Vou tomar isso aqui porque meu vizinho tomou e deu certo, eu vou tomar também. Não, não. Cada um é cada um. Então, cada um tem o seu tratamento, né? É isso, gente. Eu fico por aqui com a doutora. Eu vou para o comercial. E na volta, eu estarei com a matéria muito bacana que eu fiz lá em Foz do Iguaçu, com a Giovana, Giovana Gonzaga. Alma Verde, Ateliê Botânico. Gente, eu amei fazer essa matéria. Eu me identifico, sério mesmo. Muito bacana. Então, na volta, eu estarei com a matéria diretamente em Foz do Iguaçu. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Música Música